O tratamento para o câncer de mama é individualizado, de acordo com o estágio em que a paciente vai ser diagnosticada. Algumas pessoas têm o diagnóstico do câncer de mama ainda muito precoce, em um tamanho muito pequenininho, em que a cirurgia pode ser uma cirurgia poupadora da mama, uma cirurgia parcial, onde se tira apenas uma parte da glândula mamária. Outras pacientes têm o diagnóstico mais tardio, onde é necessária a retirada da mama inteira, a mama como um todo. Além do tratamento cirúrgico, é necessário tratamento complementar através da quimioterapia, onde são aplicados medicamentos através de um soro endovenoso na veia e que vai tratar o câncer generalizadamente. Ou seja, por todas as partes do organismo, onde tiver uma célula doente, esse tratamento quimioterápico vai estar agindo. Além da quimioterapia, existe o tratamento local, que é feito com a radioterapia. É uma aplicação, como se fosse uma aplicação de um raio X, localizado na área onde já foi feita a cirurgia, para evitar que o câncer de mama retorne no leito operatório. Além da modalidade cirúrgica, quimioterapia, radioterapia, temos também a hormonioterapia adjuvante, que nada mais é do que um medicamento que a paciente vai tomar por um período médio de 5 anos após a cirurgia para evitar que os hormônios circulantes voltem a agir na glândula mamária e de tal maneira que a hormonioterapia reduz em até 50% a chance de recidiva do câncer de mama.